Não tem mensagem de mim, não, não. Mas é presente. Como é que eu vendo presente? Tem que parar de fazer. Para de chegar. Ei, 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 ei. Pode deixar aí no outro lado, pô. Saco, 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 tira. Pode tirar, pode tirar do vento. Pode tirar do vento. Pode tirar, pode tirar. Pode tirar. Pode tirar. Você jogou a polimia uma vez, duas vezes e três vezes. Estou te tratando aqui com o maior amor, com o maior carinho do mundo. Isso é sacanagem que você está fazendo. Tira ela do vento agora. Pode tirar. Tira o saco, pode tirar. Isso. Pode tirar, pode tirar. Pode tirar. Se você quiser seu ingresso de volta, eu te mando seu ingresso. Isso. É verdade? Vamos vir aqui para cantar. Para fazer alegria, para se divertir. Agora a pessoa está jogando a bebida na gente. Me jogou uma vez. Está tudo bem? Me jogou a segunda. Está tudo ok? Me jogou a terceira. Fala pra puta que um pariu. Está certo! Tira, tira, tira. É uma bagunça organizada.